Música 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 Em outro nível de rindo Tempo, 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 tempo Música Portanto te peço aqui Te ofereço e elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estrelil Tempo, 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 tempo Música Música És um senhor tão bonito Com a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Música Compositor de destins Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Música Música Você é tão inventivo E parece ser escondido Tempo, 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 tempo Música Eu te digo Tempo, 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 tempo Música Música Essa aí é do tempo Música